Bom dia, bom dia, senhores no Bicharques, começando nesta segunda-feira feia, feia demais, né? Ai, beleza, vou falar uma coisa pra vocês, essa velinha aqui no SP500 hoje, mas tá feia demais, gente, olha só. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, ela não tem nada de especial com base no que a gente vem conversando nos últimos dias, né? Então a gente viu essa vela aqui do dia 16, aparentemente ela quis recusar a queda, né? Mas hoje a gente vem caindo bravamente aqui, preso entre essa VWAP de fundo. Quer ver, vamos dar uma puxadinha aqui de leve? Só pra você que nunca viu aqui o canal, é sacar de onde vem essa VWAP aqui. Ah, é o Guzman, eu não sei o que é VWAP. Cara, no final do vídeo aqui eu vou deixar um link pra um vídeo onde eu tracei todas essas VWAP aqui do Bitcoin, tá joia? Do SP500 e etc, pra você sacar aí do que a gente tá falando, tá ok? Deixa eu pegar ela aqui, é essa primeira aqui, ó. Essa primeira, ela está vindo aqui, ó, do fundão do Covid, tá ok? Fundão do Covid lá em março de 2020 e depois esse segundo par de VWAP aqui, ela vem lá da crise de 2015, aquela crisezinha, né? Depois a gente tem, ó, perdão, essa aqui é 2018, essa daqui é 2015 e essa daqui é do subprime lá de 2008 pra 2009, tá ok? Então, como eu disse na sexta-feira e repito hoje, eu diria que o SP500 aí tá no limite da amizade, a gente tem que ficar muito de olho no que tá acontecendo aí, porque isso pode dar o tom dos próximos dias. A situação não é animadora, né? Não parece que a gente tá formando aí qualquer tipo de pivô, de sensação aí de reversão. Se a gente olhar os volumes de venda aqui, né, nos últimos dois dias, ou seja, na quinta e na sexta, são muito altos, muito mais altos do que os volumes de compra, tá ok? E hoje acompanhar, Mercadão daqui a pouco abre aí às 10h, 10h30 da manhã e ver o que o mercado tradicional vai fazer aqui no SP500 e a gente pode sentir bons reflexos ou maus reflexos no mercado de cripto, tá? Falando aí do mercado tradicional, aqui coisas pra gente ficar de olho, tá? Então eu vim aqui no site investe.com, tem aqui o calendário econômico, já falei disso anteriormente. Então é, amanhã não tem grandes coisas, tá ok? Amanhã o presidente do Banco Central Europeu vai dar uma palavrinha, né? Eventualmente a gente pode ter aí uma bagunça, porque ele vai falar depois do fechamento do mercado europeu, que se eu não tô enganado, fecha 1h, 1h30 da tarde, tá ok? Mas quarta-feira, gente, é um dia assim extremamente importante pra gente ficar de olho. Quarta-feira deve dar o tom ainda as próximas semanas pelo seguinte, projeções econômicas do FOMOC, às 3h da tarde já horário do Brasil, declaração do FOMOC, taxa alvos de fundos do FED, tá ok? E depois vai ter uma coletiva de imprensa do FOMOC, tá? Então, quarta-feira é um dia extremamente importante e sexta-feira, o nosso amigo Paulo, o presidente do FED, vai abrir a boca aí pra poder falar aí coisas que podem destruir ou animar a gente, tá joia? Então marca na sua agenda, quarta-feira, 3h da tarde, extremamente crítico, sexta-feira, 3h da tarde, crítico também, tá ok? Voltando aqui, seria muito natural, né? A gente tá vendo aqui o SP1, perdão, o ES1 dá uma derretida. Vamos dar uma olhadinha aqui no Dixie, se a internet da roça permitir, mas provavelmente ele tá em alta, já tá dizendo aqui que ele tá em alta, né? Tá aí numa zona meio do vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. A gente tem algumas linhas que a gente já traçou aqui neles, tá ok? E se a gente olhar aqui, o US 10 years deu um baita de um salto, tá vendo aqui, ó? A gente já falou sobre isso na sexta também, a gente tá olhando aqui os intrabars dessa barra do dia 13, né? Do Dixie, onde ele ganhou muita força. Aí depois dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, sexta-feira e hoje dia 19, printando intrabars. Pra você que acompanha aqui já sabe que a gente gostaria muito de ver uma queda do Dixie pra poder ver uma movimentação não só nas criptos, mas em todo o mercado tradicional de alta, né? Então enquanto o Dixie aqui não se resolver, ou então a gente vê aqui alguma grande reversão no US 10 years que continua navegando por esse canal, agora já há três dias batendo sobrevenda, né? Esse pontinho vermelho aqui foi o indicador que eu escrevi aqui, né? Que ele mostra tanto o Candle Colors como a sobrevenda e sobrecompra de RSI, que é esse indicador aqui, ó, Candles Institutional Volume e RSI. Mas essa, cara, o US 10 years vem aqui nesse canalzinho. A gente sabe que geralmente canal rompe pra baixo. Quem acompanha aqui sabe que eu já printei aqui esse, essa possível correção. Se você olhar aqui é o tamanho desse canal, não aconteceu ainda. Vamos mover aqui pra ver se a hora que isso acontece pelo menos bate o alvo e seguimos em frente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo. Ah, aqui, ó. Bitcoin BTC1D, que é o Bitcoin negociado na Chicago Mercantil Exchange. Por que eu queria mostrar isso? Eu vi agora cedo que a gente tem um gap, né? Um gap bastante antigo aqui, que é essa linhazinha roxa, né? E ele vem desde muito tempo. Ele vem, acho que desde 2020. Quer ver? É isso aqui, ó. Vai demorar um pouquinho. Ele vem aqui dessa região aqui, ó, dezembro de 2020. E aí houve uma tentativa de fechamento aqui, né? Houve uma outra tentativa de fechamento aqui no dia 6 de setembro. E eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar. Mas se a gente tivesse um fechamento aqui na região dos 18,450, 18,460, a gente fecharia esse gap aí, tá ok? Tanto esse como esse pequenininho aqui. Ethereum também tem um gap aí em vias de ser fechado. Ah, mas o pavio fecha gap? Ah, tem uma discussão muito grande aí se o pavio fecha gap, se o pavio não fecha gap. Eu que sou um pouco mais conservador, eu procuro acreditar que o pavio não fecha gap e a gente pode eventualmente voltar a visitar essa região. Aqui em CME, hoje o Ethereum também abriu com o belíssimo de um gap de alta, sem preencher esse gap de baixa que ele já vende há algum tempo. Então também é uma região para ficar muito de olho. Mas eu vou falar para vocês, gente, está tudo muito feio aqui, tá? Não é hoje, não é de hoje que eu falo que o mercado está feio demais. Ainda não temos nenhum sinal aí de alta infinita e bababá, saímos do bear market. A gente não tem assim nenhuma figura gráfica que mostre aí uma possível e uma forte reversão. Então, às vezes acontece alguma coisa que ilude a gente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas ilusões que acontecem, como por exemplo a barra do dia 13 de setembro do Bitcoin, né? Essa barra aqui foi uma barra... 9 de setembro, perdão. Foi uma barra sensacional. A gente teve aqui, ó, um baita de um volumão de compra lá no dia 9. Depois a gente teve um outro volume interessante de compra aqui no dia 12. E aí no dia 13, devolvendo tudo, final de semana foi mega interessante, né? Porque no dia 17, mais conhecido aí como sábado, teve uma recusa de queda na sexta lá na região do 7, 8, 6 de Fibo, deste pequeno movimento aqui. Fez a gente acreditar que isso aqui poderia ser um impulso para poder fazer um topo mais alto do que esse topo anterior. Mas, infelizmente, gente, a gente se segurou no meio a um 8 de Fibo, desabou e agora perdendo essa região que eu chamo de limite da amizade, que é uma região de impulso. Impulso para cima ou impulso para baixo. Tá? E aí, cara? Começa a ficar tudo meio feio, né? Ah, a gente segurou aqui nesse fundo anterior. Ah, legal. A gente segurou no fundo anterior. Mas perder essa região não é nada bom, gente. Não é um bom sinal. Tá ok? Tudo bem, né? A gente teve aqui alguns volumes grandes aqui de compra nesse período. O volume de ontem e hoje ainda é pequeno. Mas é óbvio. É porque o mercado tradicional ainda não abriu. A abertura do mercado tradicional hoje... Nossa, Soluço. Pode dar uma visão, assim, muito mais objetiva, né? Do que vai acontecer. Tá ok? Alguns que você está esperando. Cara, eu não estou esperando muita coisa boa, não, tá? Não é que eu não estou esperando muita coisa boa. O mercado não está mandando sinais de que coisas boas vão acontecer. Existe... Lembra dessa estrutura aqui que eu desenhei? Desenhei essa estrutura aqui porque eu ouvi o Fausto Botelho uma vez falar que a turma, de vez em quando, custa acreditar num mercado mais sanguinário porque toda a grande queda, ela vem seguida de fortes pullbacks, né? Então, já mostrei essa estrutura, não vou mostrar de novo. 45% de queda, 42% de alta. E aqui eu estou olhando muito para essa região dos 13 mil dólares aqui que seria mais ou menos a repetição de uma eventual queda aqui, né? Respeitando a estrutura que já foi apresentada anteriormente. Não vou voltar nisso agora porque você já viu, né? Para o dia de hoje, eu vi aqui duas coisas que me chamaram a atenção, tá? A primeira coisa é o seguinte. Estou aqui na página do Coin Glass, né? Falando sobre Funding Rate. Por sinal, eu preciso fazer um vídeo sobre as armadilhas do Funding Rate. Porque o Funding Rate é uma ferramenta sensacional para trabalhar, mas ele pode pregar peças na gente. Mas o Bitcoin aqui e o Ethereum, o Bitcoin está com Funding Rate bem negativo. Bem negativo mesmo. Isso talvez indique, não que o treco vá subir, mas se for cair, não vai cair com tanta força mais hoje, né? Do que caiu. O Ethereum também está com Funding Negativo. E eu puxei aqui uma lista, eu contei, né? E a gente tem aí mais ou menos 40 moedas hoje com Funding Rate positivo e todas as outras quase 100 moedas do Binance Futures, né? Com Funding Rate negativo, indicando, né? Os livros dizem, não sou eu, olha só, a Luna 2, KMC, Ethereum Classic e por aí vai, gente. Com Funding muito negativo. Funding muito negativo pode indicar uma alta regional ou então uma queda que não seja tão acentuada. Uma coisa importante é olhar aqui, ó, também estou com o Coinalyze aberto, pelo seguinte, não é só você olhar o Funding Rate, mas olha o que aconteceu aqui nos 15 minutos no LSR do Bitcoin, ó. Ele fez aqui um pivôzinho para baixo, né? Então, LSR caindo com Funding negativo é uma possível tendência local de alta. Olha só, ah, mas aqui eu quero dar um tapa um pouco melhor porque a gente sabe que quem manda, né? Quem manda na manipulação, por assim dizer, do mercado futuros, nessa guerra de alavancagem que a gente se encontra, é a Binance. Então, deixa eu tirar todo mundo que não é Binance aqui, você pode ficar. Você pode sair, você também pode sair, você também pode sair. Ah, Augusto, eu não sei o que é esse Coinalyze aí. Sem problema nenhum, deixo aqui no final do nosso vídeo um card para você poder conhecer um pouco mais o Coinalyze, ok? Então, o que é interessante ver aqui não é apenas o Funding Rate, mas a tendência do Funding Rate, né? E você vê que ele vem caindo, tá? Então, está numa situação aqui que confirmo o que eu havia falado aí agora há pouco de que se cair, não vai cair tanto. E existe aí uma possível reversão, pelo menos na tendência do curto prazo, tá ok? Olha só que bonitinho aqui o Long Short Rate caindo, o Open Interest ainda está feio demais, tá ok? Não temos volume de compras aqui no Spot, que eventualmente poderia dar um sinal de reversão de alta. É aquela coisa, tá no limbo, tá no limbo. A única coisa que a gente pode tirar aí de conclusão, espremendo, espremendo o bagaço da laranja, volto a afirmar, é que pelo menos por enquanto, a gente não deve ver uma queda muito acentuada e eventualmente até uma puxadinha aí. Ah, Augusto, se a gente ver uma puxadinha, a gente pode ir até aonde? Não sei, gente. O mercado vai para onde ele quer. Mas se eu pegar aquela fibra ali que eu havia traçado e falei justamente da região ali que eu chamei de limite da amizade, a gente pode vir ver com uma certa alta probabilidade, vamos dizer assim. Ele vai carregar aqui, vai carregar, vai carregar. A gente pode ver aqui um reteste dessa região aqui dos 19, tá vendo essa região aqui que eu chamo de limite da amizade? A gente pode ver um reteste aqui desse suporte, que eu já havia traçado no passado aqui, quem acompanha sempre sabe, ali dos 18,919, que coincide do 0.88 da queda dessa fibra aqui, na verdade é a fibra da alta, que caiu aqui. A gente pode ver um reteste dessa região aqui e se ganhar essa região, a gente pode voltar a sonhar em uma possível alta. A gente tem uma noventa vermelha de Kimoko aqui no diário também, que pode chamar esse preço para cima, tá ok? Pode eventualmente chamar esse preço para cima, mas eu estou assim muito conservador ainda. Tem também aqui, olha, o Vaz plotando aqui uma onda verde bonita e hoje abrindo aqui o primeiro bloquinho de uma onda vermelha, que pode ser um bloquinho pequenininho, iguais esses que aconteceram aqui, ou então realmente pode ser o prenúncio de uma grande correção. Acontecendo uma grande correção, eu não sei aqui exatamente para onde o Bitcoin vai, eu mostrei aquele desenho da estrutura de queda que poderia levar a gente lá para os 13 mil, é uma das teorias que eu tenho aí, cada um tem sua teoria, né? Mas assim, uma coisa que eu olho bastante, já comentei aqui com vocês, voltando aqui no S1, é que perdendo essa VWAP do fundo do Covid lá em 2020, opa, peguei, cliquei errado aqui, perdendo aquela VWAP lá do fundo do Covid, a gente pode vir retestar a VWAP da crisezinha, daquele sustinho lá de 2018, e aí a gente vai ter uma quedinha que eu já vou querer medir aqui de quanto, porque eu já medi ela, mas ela está aí na casa dos 10%, quer ver? Poderia vir daqui até aqui, ah, é que 10% estava ali na vela que eu peguei de sexta-feira, na vela de hoje, está falando aí de uma provável queda de mais 6,47%, o problema é que se o SP500 cai 6,47%, gente, pode botar 3 vezes mais aí no Bitcoin, e se você botou 3 vezes mais no Bitcoin, você pode botar uma queda de 30% nas shitcoins aí, tá ok? Então é com essas informações nada animadores, porém, né, porém, é, analisar com muito cuidado, né, basicamente esperar o mercado abrir agora, segundo ano, para ver para onde isso vai, é, e vamos rezar, né, filho, quem tem, quem, cada um abraça o seu Deus aí, e vamos ver onde esse treco vai dar. Uma excelente semana para vocês, forte abraço, bons trades e, se cuidem, hein!